Bom, tamo de volta aqui no The Walking Dead Vamos tá continuando aqui de onde a gente parou, né? Tô gravando em sequência pra dar uma adiantada aí, manos Postar vídeo todo dia, né? Agora saindo dois vídeos todos os dias aí É um desafio em tanto, manos Tem que gravar dois em sequência sempre Vamos dar uma olhada aqui nessa fazenda aqui dos Sanjong, né? Deve ser família lá do Dick Do Days Gone É isso aqui Tô mal que está rompido Eu acredito que Clementine e o Dick Deve gostar de algo assim como isso Para jogar Mãe sempre gostava desse swing Até mais que o tour Às vezes Eu acredito Mind se eu fixe isso? Claro, isso é ótimo Mãe sure agradece vocês todos ajudando Parece que só precisa A nova board para o sea E uma rope Para que seja segura para o Clem e o Duck E para que os St. Johns Sabemos que podemos tirar nosso peso aqui Como é que a gente vai arrumar? A gente tá com o nosso machado de novo Episódio passado aí, né? Nós descobrimos que Não precisa ser mordido para voltar como um walker, né? Depende do jeito que você morrer Se não afetar o cérebro Né? Se você morreu com um tiro na cabeça Ou cabeça esmagada Você volta um walker, mano Então, o que você descobri? Isso parece que é um bom lugar para ficar? Eu vou continuar olhando Ok, mantenha-me postado Cara, eu joguei episódio passado inteiro Inteiro E não me lembrei de uma coisa, mano Toda vez que eu entro no jogo A qualidade tá no baixa Eu não sei porquê, velho Peço perdão se ficou uma qualidade um pouco inferior Mas eu já lembrei agora de arrumar isso aqui, né, mano Melhorou um pouco, ó Não tem aqueles serrilhados aqui, mas Dá uma olhadinha aqui Não muda muita coisa, né? Muda mais o anti-aliasing ali Tudo mais Ah, dá pra consertar o balanço Antes de a gente falar com ele Você colocou essa tábua aí, Lee? A gente já viu, né? Vamos arrumar esse balanço aqui, mano Acorda, onde a gente vai arranjar A corda, mano Ainda tem uma corda aí Tô de brincadeira Onde a gente vai arranjar uma corda agora? Não dá pra ir Dura-se como muito comida eles tiveram lá Espero que nós vamos encontrar Hmm, um ponto Parece que a peste vai ao redor da propriedade Não apenas a casa Sim Sim, não pode levar nenhuma chance quando se trata da segurança. Oi! Oi! Bem, estou feliz que vocês decidiram nos ajudar. Eu percebi na volta do motel que vocês estão bem armados. Estão estacionando, hein? Sim, se você precisar de outras pessoas para proteger a proteção, você pode cair em nós. Espero que nunca vai chegar, mas obrigado. Nós não podemos ser os primeiros que vocês invitaram para a proteção. Bem, não. Nós fazemos negócios com outras pessoas, um, trabalhando para o gás e comida, mas, finalmente, eles mudaram, procurando para as pessoas que eles perderam contato com. Um pão eléctrico é suficiente para guardar as camadas? Um pão eléctrico? Isso é o que você chama? É bom. O antigo não poderia, mas Mac, ele era nosso foreman, ele descobriu como a amparar com os generadores. Nós nos sentimos aqui algumas noites e assistimos os sons de b****es sizzle e pop quando eles foram tão perto. Closest coisa a entretenimento esses dias, eu acho. Estes generadores são suficiente para apoiar o todo o daire? Nós temos muitas coisas, e temos que continuar a economizar para o combustível, tanto quanto podemos, mas eles todos trabalham juntos para fazer o trabalho. Como nós. Marc e eu podemos te ajudar com esse perimete agora. Oh, bem. O pão vai parar de descanso em cerca de três ou quatro segundos, mas vai ser descanso se deixarmos os husus lá fora. Você sabe, Marc e eu podemos te ajudar a descanso nós mesmos se você quiser ficar aqui e terminar com os generadores. Bem, isso seria ótimo. Eu vou tirar a parte do norte-oeste e, ah, se vocês pudessem os pôr e procurar qualquer ponto mal, isso seria uma grande ajuda. Parece fácil. Fique atento. Você nunca sabe. Você nunca sabe. antes de dar uma conclusão. Eu não posso esperar até que todos estão aqui. Todos além de Larry. Por que você teve que dizer que eu pensava que era um racismo? Seis que tensões não eram altas. Desculpa, mano. É só... Eu só... ... 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 Eu pensei que eu ia passar. Eles têm comida aqui. Sim, mas eu não estou falando apenas de uma comida, sabe? Eu acho que Lily não está muito orgulhosa por estar aqui. Eu poderia dar duas coisas sobre o que Lily quer. Duck e Kacha precisam de comida, e eu não vou se sentar por esse motor e ver ele ficar hungry. Você está comendo com isso, certo? Sim, claro. Lily's judgmental é claramente, mas você tem uma cabeça bem clara sobre essas coisas. Diz Duck e Kacha chegam aqui ok? Não, não foi fácil. Duck não parece tão bom no caminho para este lugar. Se tudo funciona, talvez ele e Kacha podem ter uma vida mais fácil aqui. Eu espero que você seja certo. Duck e Clementine deserve uma vida melhor do que morrer em um morro de morro. Eu vou olhar para o outro lado. Não espera muito tempo para ajudar a escopar essa campão de bandit. É uma boa oportunidade de descobrir um pouco mais sobre os St. John's e a sua relação com esses bandidos ou o que seja. Certo, eu vou ver o que eu posso descobrir. É para ele correr um pouco, né? Para ele mudar um pouco mais rápido, porque o Lily às vezes é muito lerdo, mano. Sim, é divertido. Beleza de dizer ao Andy obrigado, ok? Eu vou. Você vai me empurrar? Sim. Ok. 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 Eu estou preocupado com o Mark. É Mark vai estar ok? Você é sorte de sorte lá dentro. Vai ter sido muito pior. Você vai encontrar as pessoas que amarram Mark? Nós temos que garantir que não amarram ninguém. Se cuidado. Eu quero que você fique sorte de sorte. Desde que eu conheci, eu tive sorte de sorte. Então não se preocupe. Ok. O que você acha do Dairy? É bonita. Me lembra de como as coisas costumavam antes. Sim. Sim. Você acha que as coisas nunca voltam como elas eram? Sim. Não sei quando. Mas um dia, as coisas precisam voltar ao normal. Isso é bom. Espero que é mais tarde. Sim. Eu também. Não se preocupe. Nós estamos seguros aqui agora. Mesmo que as pessoas ruins não me amarram também, certo? Eu não deixo o que aconteceu com o Mark acontecer com você. Eu prometo? Eu prometo. Claro. É tudo o seu. Sim! Ok, Duck. Não pegue um gás. Você falou com o Kenny e vamos... Quero dar uma explorada aqui, mano. Eu vou andar pra cá, eu ver que tinha um negócio aqui. Vamos lá... Nossa, eu não sei howl. O suficiente dessas podem funcionar como cobertura adequada para o arroz, se isso se torna um problema. Se não há suficiente espaço na casa para todos nós, acho que alguns de nós poderíamos campar aqui em bairro. Se não há suficiente espaço na casa, acho que alguns de nós poderíamos campar aqui em bairro. Parece que é uma estaciona de alimentação para a cobertura. Esse velho eu não quero nem papo com ele, é um velho escroto, né velho? Lee, meu Deus, estou muito feliz que vocês dois não foram mortos lá fora. Você acha que o Mark vai estar bem? Eu gostaria de saber, mas acho que ele está em boas mãos agora. Sim? Não é tão ruim? Não vai ficar bem. Eu vejo gente que eles passaram pior. Como vocês poderiam nos trazer para este lugar? Eu acho que você e Kenny não conseguimos exatamente chegar aqui. Eu tentava ver as coisas do seu ponto de vista, ter uma esposa e filha e tudo isso, mas roubando com a sua família é bastante estúpida se você me perguntar. Ei, obrigado por me torcer esta manhã no motel. Eu sei que eu acreditava com vocês bastante duro, mas vocês acreditam com a forma que eu estou correndo as coisas, certo? É meio ruim de ler essa legenda colorida, né mano? Podia ser toda essa coloração mais branca, o amarelo. Você é um bom líder, Lily. Kenny é muito emocionante, mas suas intenções estão no lugar certo. Ainda, seria melhor para todos nós se vocês dois pudessem tentar trabalhar juntos uma vez em um tempo. Ei. Era bem o que eu queria falar, mas foda-se. Como você se sente sobre deixar o motel? É um cenário bem-vindo. Eu não sei. Se nós estivéssemos onde estávamos, o Mark não teria acabado com uma esposa na sua esposa. Ei, eu posso falar com você em private por um segundo? Ok. Há três meses. O pai ainda me comporta como eu sou algum tipo de foda. Sim, bem, não espere que isso muda. É apenas como ele está. Como você está lidando com ele? Olha. Meu pai pode ser um foda-se às vezes. Eu sei isso. Mas ele não é um cara ruim. Ele é apenas... Ele tem muita dor. Ele está passando tanto. E perdeu... quase tudo. E ele o tem desculpado, sabe? Sim, ele é desculpado e desculpado, mas tudo isso é só para proteger ele. Não é motivo, senhora. Todo mundo perdeu. E tudo que ele tem que deixar no mundo é eu. E isso vai de duas maneiras. Então sim, ele provavelmente vai continuar tratando-te como foda-se, mas isso é apenas porque ele ainda tem uma coisa para cuidar de mim. Então não lhe julgue. E não lhe julgue por me ficar com ele. Ele é meu pai. E eu o amo. Ele está fazendo também meio errado não essa menina. Você acha que a minha pequena alcança com eles foi uma boa ideia? Um pouco tarde de estar perguntando isso agora, não você acha? O pai está certo. Vamos apenas esperar para o almoço. E então se o Mark está se sentindo, nós vamos sair. Eu não quero empurrar a nossa sorte aqui. Agora, vamos não ser desculpados. Eu vou procurar as coisas. Só não se torne demais. Esses tipos de pessoas geralmente são bem protegidas da sua privacidade. Sim. E nós não precisamos de você pôr a sua cabeça onde ela não adorna e nos derrubar nos assos. Toma no teu otoba, velho. Só não se torne demais. Esses tipos de pessoas geralmente... Vai falar a mesma coisa esse otário, né? Ah, tá. Antônio Fagundes. Vai até a hora que parece aquele cara do Carga Pesada lá, o Antônio Fagundes, mano. Tá, acho que agora já foi. Vamos... Vamos lá ver que porra é essa desse acampamento, né, mano. Vamos resolver essas coisas. Conversamos com todo mundo. Ei, hein. Change your mind about going out to track down them bandits? Let's go, mano. Vamos. Vambora. Vamos nessa. Vamos nessa, Link. Vambora. Vamos lá. 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 Fica aí de boa, Clementine. Eu nem vi o que ela falou ali, mano. Viu algo? Não há ainda. Eu sei o que está por aqui. Tem que estar perto. Uma lata ali, né? Não ficava na frente desse cara, não, velho. Oh, p***. Você encontrou? Tô gostando muito disso. Chega de fininho no acampamento. Puta que pariu. É nessas horas que dá merda, né, mano. Você vê alguém? Eu já me acostumei com esse jogo, que é isso, mano. Estou em seu guarda. Uma hora é calmo. Outra hora é sinistro. Estou em minha casa, Lee. Eu vou ver... Não se lembrou. Não há nada aqui. Eu estou no assunto que esse jogo é calmo, pacífico. Aí você troca uma ideia com a galera, você aproxima dos personagens, e de repente, dá uma loucura total, mano. Fazer uma sopa pra nós É sempre bom ferver água né filho Pra cozinhar alimentos e tomar depois né Eliminar as bactérias Empto O fogo tá aceso então eles vão voltar Temp looks pretty new Anybody inside? Two sleeping bags One of them is kid sized And eles é infantil Hmm looks like they were moving a lot of stuff What's in the boxes? They're all from save lots The first few days they told folks to gather to the save lots by the interstate Anything worth taking? Not unless you need a bunch of empty cans I'll pass Nem sei o que tem ali mano Na real Boxes from the dairy here Probably the food we've been giving them Fuckers cross the line What do you find? A video camera Let me see that Battery's dead though Oh good What else they got over here? Let's see if we can find anything useful And then get a move on I see you handle that gun I lent you pretty well You a hunter? No but Lily keeps us all on a regular training schedule Lily right You did say she was running things for you Sounds like you picked a good leader I don't know I don't know I don't know Nothing but fuel Shit Is there anything else to see? There are two options here You can see it again I don't know Don't you know Put your guns down I ain't going back You tell him Jolene não vai voltar. Ei, nós tínhamos um negócio. Não atingirmos enquanto tínhamos comida. O que aconteceu? Você tínhamos um negócio com eles. Eu não sou eles. Eu sei você. Eu sei o que você é. E eu sei o que você faz. Você não me conhece. Você está roubando meu dinheiro. Você está roubando tudo de mim. Nós tínhamos um negócio. Você quebrou isso primeiro. Nós procuramos para as pessoas que atacaram o Derry. E atingiram meu amigo. Eu não sei onde estão, mas eles não estão aqui. Então, saia do meu campo. Ela está lendo, Lee. Talvez você não me ouviu a última vez. Quando eu pedi para você, sweet, Põe suas armas. Meu Deus do céu. Vai dar merda, né, irmã? Eu vou pegar esse aqui crossbow E colocar uma bonita arroa Right through your eyeball. And into your goddamn brain. You're not men. You're monsters. All men are monsters. Take what they want And then destroy it all. Take a can of beans. Take a little girl. It's all the fucking same to you. You know what? I changed my mind. I'm putting this... Não consegui re-selecionar nada, mano. Tá valendo. Yeah, right through. String them up on that tree. Then I'm going to head down to that farm And shoot every goddamn person I see. Look, there's two of us And one of you. No matter what happens, One of us is going to kill you. Like you could kill me. They couldn't kill me. They tried. Kill it everywhere. Take all the dead folks you want. We'll make more. Go on. Tell him, boy. Tell him what you got in mind for... Oh! Meu Deus, mano. Por que que ele atirou, velho? Meu Deus, mano. Ela ia falar alguma coisa, velho. E esse cara matou antes, mano. It's a clean shot, though. Right through the forehead. That's good shooting right there. Still, what a waste. So, that's it. We going back? If they ain't here, I don't know where they are. Then it ain't a good idea to go tromping through the woods looking for them. So, yeah. We head back. Once they see this, they'll get the message. Come on. Puta que pariu. A gente matou a mãe da Clementine, velho. Só falta, mano. Mas eu acho que não, né? Porque ela estava lá em savana, velho. Não ia dar pra voltar. Sei lá, velho. Man, that was a hell of a ride, huh? Jesus, Danny? What? You ain't getting soft on the Mario. Not after what they did to your friend. You're back. What happened? Handle it, mama. This isn't what Terry would have wanted. Terry? My husband. Miss him every day. Then screw it up for everybody, then. Why don't you? Oh, calm down. I'll do it myself. What's going on with them? Don't know. Squabbling looks like. Lot of tension with y'all, huh? They have different ideas about how we should run our group. If they don't find any common ground, this whole thing is going to fall apart. No, it's just tough times. Everyone's hungry and people get a little stir crazy with us. I'm going to play the game here because it's raining here too, man. And Lee, don't worry your head about them bandits. I'm sorry you've seen more violence than I'd have thought in your short time, but you all are safe here. Don't worry. Think I'll go have a look around. Don't wonder too far. Dinner will be ready before you know it. And thank you, friend Koch, again for me. She and the kids are in the barn with the cow. That woman is a life-saber. Vamos lá entregar o chapéu pra ela, velho. Mano, só falta a gente ter matado a mãe da Clementine, velho. Puta que pariu! Acho que é aqui mesmo no jogo que tá esse... Esse barulho. Vamos lá falar com ela. It's okay, Clementine. You can pet her. It's okay. Go ahead. Oh, Katja says Mabel could have her baby tonight. We'll see, Clementine. What's this thing? Danny said it's called a salt lick. Yeah, but don't lick it. It's gross. Pedra de sal. I don't know. Ela lambeu. Cara, criança é foda, velho. Puta que pariu. Vamos dar o boné pra ela. Meu Deus, a gente matou a mãe da Clementine, velho. Só falta, velho. Puta que pariu. Aqui, Clementine. Ah, isso ganhou vários prêmios por causa da vaca ali, eu acho. Minha hat! Você encontrou ela! Eu sabia que você encontrou ela. Você disse que você gostaria. Escute. Você deu sua hat a alguém? Não. Você viu algum estrangeiros around the motor inn who might have taken it? Não. Por que? É provavelmente nada. Só me deixe ver se você ever vê algo assim. Ok, eu vou. Ei, Lee. Você acha que você nunca vai ter filhos? Eu gostaria de ir, algum dia. Talvez uma garota como você. Isso é legal. Você seria um bom pai. Bem, obrigado por encontrar minha hat. Você está bem-vindo, Clint. Você quer apetar a vaca comigo? Não, mas você vai aqui. Como você gostaria da vaca, Clint? Ela é bonita. Eu acho que não era a mãe da Clementine, não. Porque eu li no começo, no primeiro episódio, a gente deu uma olhada num retrato dos pais dela lá, né, mano? Acho que eu li reconheceria. Não é possível não ter reconhecido. Ela é bonita. Ela é bonita. Ela é bonita. Ela é bonita. Não, não realmente. Hum, não é engraçado aqui. Eu gosto de manure. O que é manure? Doody. Kids. Hey, there, Andy. Yeah? We met this woman up in the woods. She seemed to know your brother. Uh, yeah. He, uh, he probably talks a little more than he ought to. How's the cow? Well, better now we got Doc on the case. Mano, eu não vou perguntar isso aqui, porque a mulher falou que já já teve... É meio que, né? Os caras estão com fome, mas porra. Não dá pra alastrar também. O cara tá aqui e não lá na cozinha, mano. Então, não vou... Perguntar nada, não. Entrou aqui, não tem nada. O voado é no... Mano, até agora eu tô confuso. Eu acho que é no jogo, velho. Eu tava chovendo aqui. Tava dando trovoada também. O reclaming time não beu o bagulho. Tô aqui, velho. Esse moleque não bate muito bem na cabeça, não, velho. Vamos só olhar isso aqui, rapidão. Olha a caixa aqui, ó. Aquela caixa que a gente viu no acampamento, né, mano? Aquele filho que... Fez um acordo. Dá pra abrir aqui, dá pra olhar também as outras. A gente vai continuar olhando no próximo episódio, guys. Deu um bom tamanho de vídeo. Aproveitar que as coisas estão calmas aqui. Estão calmas no caso. Né? É um bom momento pra encerrar. Já vou gravar em sequência. Pra dar aquela adiantada pra vocês aí também, tá? Agradeço aí pelo feedback. Pela presença de vocês. Comenta que vocês fariam de diferente aí as escolhas, manos. Cara, foi tenso, velho. Eu fiz alguma coisa errada pro cara tomar um tiro? Dava pra deixar aquela mulher viva? Não sei. Comenta aí. Beleza? Eu vou ficando por aqui então. Tchau. Até o próximo vídeo. Tchau.